Olá, boa noite. Novembro azul. O panorama de hoje faz um alerta para os cuidados com a saúde do homem e entra no espírito do mês dedicado ao combate do câncer de próstata. Vamos falar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, os exames e tratamentos que aumentam os índices de cura da doença e os mitos sobre os efeitos na capacidade sexual masculina. Veja também, senegaleses que vivem no estado celebram data em memória a líder religioso do país africano. E a Feira do Livro de Passo Fundo homenageia a personagem da cidade que foi exemplo de amor à literatura. E o panorama de hoje vai falar do novembro azul, uma campanha que procura alertar para a prevenção do câncer de próstata. Afinal, cuidar da saúde também é coisa de homem. Aqui na capital, o Hospital Ernesto Dornelis está promovendo mais uma edição do Happy Hour Azul. E quem vai trazer mais detalhes sobre essa iniciativa é a repórter Clarissa Lima. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Dalva e a todos que nos assistem. Começa daqui a pouquinho o Happy Hour Azul, como tu bem disseste, promovido pelo Hospital Ernesto Dornelis. Como a gente pode ver aqui atrás, tem uma fila de homens interessados em conhecer um pouquinho mais sobre o câncer de próstata. Esse que é o tumor que mata mais homens em todo o mundo, atrás somente do câncer de pulmão, segundo a Organização Mundial da Saúde. É um evento aberto para o público em geral e quem quiser vir ainda dá tempo. E quem está aqui ao meu lado é uma das organizadoras do evento, a Bárbara Reck, que faz parte de uma comissão pró-saúde dentro do hospital. Bárbara, qual foi o objetivo de criar esse evento que já está na segunda edição? Então, o objetivo de nós estarmos realizando novamente esse evento é para que nós possamos, enquanto hospital, enquanto instituição de saúde, colaborar com qualidade de vida, com a ideia de prevenção. Desmistificar um pouco essa ideia de que homens não precisam se cuidar tanto. Não, precisam sim. Dado o sucesso do ano passado, estamos aí repetindo então o nosso evento. E os palestrantes, ou melhor, os médicos que vão participar do debate, nós temos a oncologista Roberta Venturella e o Marco Falcão, que é o urologista. E quem vai intermediar essa conversa é o jornalista Gutierrez Sanches. E a ideia é fazer um debate bem descontraído, bem informal, justamente para tirar aí essa timidez dos homens. Fala um pouco como é que vai ser a proposta da conversa de hoje. Então, a ideia é justamente essa. Que cada homem aqui presente sinta-se à vontade para conversar, tirar suas dúvidas, né? Que realmente possa ser um momento de grande esclarecimento, né? A ideia é essa. Pela nossa cultura, mulheres já estão bastante acostumadas com a ideia de que elas precisam se cuidar, precisam fazer prevenção e a importância do autocuidado. Já os homens, igualmente por uma questão cultural e até mesmo fisiológica, não tem isso desde jamais ter idade. Então, a ideia é essa. Que a gente possa flexibilizar um pouco a forma de entender o cuidado masculino, que os homens consigam relaxar e também sentir que autocuidado é algo de extrema relevância, que isso é moderno, né? E que mais vale a gente conseguir se abrir para essa possibilidade de se cuidar, quebrar barreiras, passar por cima do desconforto que esse tipo de cuidado requer, porque a vida é mais, né? A saúde é mais. É verdade. O que a gente pode ver é a grande presença do público masculino, mostra também que os homens já estão perdendo esse medo, essa vergonha, estão saindo de casa para vir aqui buscar informações sobre uma doença que sempre foi considerada um tabu. Mas parece, Bárbara, me confirma que os primeiros que chegarem vão ter a oportunidade de fazer exames e consultas gratuitas. Como é que vai funcionar? Exatamente. Até como uma forma de incentivo à prevenção, os primeiros 70 homens que aqui estiverem receberão o exame de PSA, que é um exame feito em laboratório, e os 30 primeiros terão a oportunidade de receber consultas médicas pós-exame. Então, os exames são uma doação do Hospital Ernesto Dornelis, comprometido com a comunidade, e a doação de consultas é uma ação particular de um grupo de médicos disposto, então, a contribuir com o evento e a contribuir com a prevenção, com a disseminação da ideia de qualidade de vida como responsabilidade de cada pessoa. E, aliás, essas iniciativas do hospital, tanto com relação à prevenção do câncer de mama, que foi ao longo de outubro, e agora, né, esse trabalho focado no Novembro Azul, rendeu aí um reconhecimento ao Hospital Ernesto Dornelis. Exato. Nós, neste ano, recebemos o prêmio Top Cidadania, em virtude das campanhas realizadas no ano de 2016, né, tanto do Outubro Rosa quanto do Novembro Azul. Dado o sucesso, dada a grande extensão, né, o número de pessoas que nós conseguimos receber nesses eventos, estamos em 2017 repetindo a proposta. O Outubro Rosa desse ano foi, de novo, sensacional. Nós tivemos um número muito expressivo de mulheres que foram atendidas, receberam homografias, ecografias, exames pré e pós, desculpa, consultas pré e pós-exame. E agora a gente espera o mesmo aqui para o Novembro Azul, né? Certo, então. Muito obrigada pelos esclarecimentos, parabéns pela iniciativa. E a gente segue com mais assunto de Novembro Azul no programa Panorama. É com vocês aí do estúdio. É isso aí, Clarissa. Obrigada. Os exames, os novos exames e tratamentos aumentaram bastante os índices de cura do câncer de próstata. Mas tem uma coisa que só o paciente pode fazer, a prevenção. Hora de comemorar. É assim que seu Beno encara a alta do câncer de próstata. É um alívio, não só agora, né, mas a alta foi... Eu já me senti, assim, bem melhor. Eu acho que a partir do segundo, terceiro mês após a cirurgia, que o doutor Eduardo dizia que nós estamos indo bem, que está tudo, transcorreu tudo bem. E agora é só fazer os... se prevenir, né? O tumor foi descoberto aos 63 anos, depois de exames de rotina. A solução foi retirar a próstata com cirurgia. Agora, uma década mais tarde, depois de realizar exames anualmente, a grande notícia, ele está curado. O caso de Beno só foi um sucesso porque o comerciante estava com os exames em dia. No geral, um câncer de próstata descoberto ainda no início tem 90% de chances de cura. A investigação precisa começar ainda aos 50 anos. E como a doença é assintomática, ir ao médico é o único jeito de descobrir o problema. O acesso à informação dos homens, a própria, às vezes, família, a esposa, consegue levar o homem mais para o consultório, né? E muitas vezes o urologista é a porta de entrada até para outros fatores da saúde do homem, né? Diagnóstico de outras doenças, às vezes, que o homem nunca procurou um clínico ou um cardiologista para fazer uma prevenção. E pode ser um aporte de acesso, então... Hoje, exames como o que analisa os níveis do antígeno prostático específico. O PSA é um dos mais populares na descoberta da doença. Mas mesmo com a testagem do sangue, o médico recomenda a realização do exame de toque, considerado invasivo pela maioria dos homens. O homem que vem procurar o urologista para tentar diagnosticar um tumor de próstata o mais precoce possível, é obrigação a gente indicar o exame de toque, né? Porque existem também tumores diagnosticados, às vezes, que o PSA ainda não passou do limite, mas a gente tem uma alteração no exame de toque. Isso pode acontecer até 25% das vezes. Infelizmente, 95% dos casos de câncer de próstata no Brasil são descobertos em estado avançado. Só neste ano, estima-se que 60 mil novos casos foram registrados. Quem tem histórico na família deve ficar atento. As chances de ser acometido pela doença sobem 11%. Os dois filhos de Beno, que têm mais de 40 anos, já fizeram os exames. Lição que aprenderam com o pai. Eu estou com 73 anos, feliz da vida, super bem de saúde, posso fazer exercício à vontade. E estou vivendo a vida. Que faça a prevenção, que é muito importante. Entre os homens, o câncer de próstata é o segundo que mais mata no Brasil. E é comum, principalmente, para quem tem mais de 50 anos. Então, claro, é muito importante falar sobre essa doença. E é por isso que nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio a médica urologista Marina Gressler. Você também que integra a Sociedade Brasileira e Americana de Urologia, né Marina? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Um em cada sete homens no Brasil devem ter câncer de próstata, é isso mesmo? É isso mesmo, Dalva. É uma estatística bem elevada, né? A maioria dos pacientes descobrem isso na era pré, agora que a gente tem com o PSA, numa idade entre 60 e 70 anos, né? Então, a gente recomenda como Sociedade Brasileira de Urologia, que aqueles pacientes que são de raça negra ou que tiveram histórico familiar de câncer de próstata, que procurem o seu médico urologista para conversar a partir dos 45 anos, né? Os demais pacientes que não têm esses fatores de risco, que procurem o urologista para conversar sobre esses exames de triagem a partir dos 50 anos, até os 70 anos. Depois dos 70 anos é uma outra conversa, porque a gente tem que avaliar a expectativa de vida do paciente, então, da necessidade ou não de fazer essa investigação. Importante destacar também que, num primeiro momento, a doença não tem sintomas, né? Não tem sintomas. Como a gente falou na matéria. Quando começam a surgir esses sintomas e quais seriam eles? É, mais de 90% das vezes, quando tem sintomas, né? É porque a doença já está avançada. A chance de cura é pequena, né? Existe uma coisa que é diferente de câncer de próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, né? Essa é que dá sintomas na maioria dos pacientes. Se ele vai ter que acordar várias vezes para urinar, ele tem um jato fraco, tem que fazer força para urinar, às vezes tem que sair correndo para o banheiro, senão não consegue segurar a urina. Esses são sintomas de uma obstrução do fluxo da urina que ocorre pela próstata e, na maioria das vezes, por uma hiperplasia prostática. Benigna. Benigna, né? Porque o câncer de próstata, ele se apresenta numa área da próstata que a gente chama que é na periferia da próstata. Então, ele não tranca a saída da urina e, na maioria dos casos, não dá sintoma. Só dá sintoma, então, se está muito avançado, pode ter uma metástase óssea, ter uma frutura de coluna ou uma dor em alguma área óssea ou daí trancar a urina porque já está muito avançado, né? Mas, na grande maioria dos casos, não tem sintomas nas fases iniciais. E ainda falando sobre esse caso de obstrução urinária, é indicada a cirurgia, é muito comum que os homens façam essa cirurgia. É, a gente teve o nosso soberano aí que teve uma retenção urinária por um problema prostático, né? Mas, no caso dele, como é a maioria dos casos, foi por uma hiperplasia prostática benigna, não em si o câncer de próstata. Mas, sim, o câncer de próstata em estágio avançado ou, em alguns casos, onde ele acomete a parte central da próstata, que não é comum, ele pode trancar a urina, sim, e daí precisar de algum procedimento cirúrgico para desobstruir. Câncer de próstata em pessoas mais jovens, acontece também? É frequente? Não é frequente, mas acontece, né? Eu já operei um paciente de 33 anos com câncer de próstata, né? Isso não é o comum, é uma raridade, mas pode acontecer também. Por que que os homens ainda descuidam tanto da saúde, não fazem os exames de rotina? É realmente cultural para todo tipo de doença ou, nesse caso, tem também preconceito, principalmente em função do exame de toque? Eu acho que é mais a parte cultural, porque não é que o homem não procure outro, só o urologista, ele também não procura outros médicos, né? Então, a maioria das vezes, o paciente vem no consultório, no cabresto abaixo, com a mulher no braço, dizendo, ó, não, tu vai consultar, tu vai procurar o urologista, né? E como o doutor Gustavo falou na reportagem, muito bem, essa é a nossa oportunidade como urologistas de agarrar esse paciente e dizer, não, vamos ver aqui como é que está teu colesterol, como é que está, se tu tem diabetes, como é que está tua pressão. E essa, eu acho que é a principal razão do novembro azul, né? Não só do câncer de próstata, que é muito prevalente, mas para captar esse paciente, para avaliar ele e a saúde dele global, né? Não só no câncer da próstata. E existe algum hábito de alimentação, o dia a dia, enfim, que possa ser um fator de risco, agravar a probabilidade do paciente ter a doença? Tem alguns mitos aí, ou não seriam de andar a cavalo, andar de bicicleta? Isso é mito. Mas a gente sabe que o Rio Grande do Sul é o estado que é mais prevalente o câncer de próstata, né? Acredita-se que isso se deva à alimentação rica em carne vermelha, né? Essa alimentação que a gente tem agora, que é gorduras, frituras, isso também aumenta a chance de ter câncer de próstata. Porque se pegar um paciente japonês que só se alimentava de sushi e transferir ele para um país como os Estados Unidos, ele vai ter um risco comparável à população dos Estados Unidos, que é o diferente do Japão, que a chance de ter câncer de próstata é muito menor. Então, acredita-se que isso é um fator de risco à alimentação, né? Mas não só isso. Cigarro, prática de exercício físico, né? A gente cuidar da saúde como global ajuda muito a prevenir qualquer tipo de câncer, né? Ok. A gente continua essa conversa no próximo bloco. Também vamos falar, reforçar a importância da prevenção ao câncer de próstata, trazendo mais detalhes sobre os exames periódicos que todo homem deveria fazer. O governador José Ivo Sartori entregou em Brasília a proposta de pré-acordo do Rio Grande do Sul para aderir ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal. A adesão ainda depende de aprovação da Assembleia Legislativa e pode representar um acréscimo de 11 bilhões de reais aos cofres do Estado. Quem nos traz mais informações direto de Brasília é a jornalista Vera Karpes. Acompanhado de ministros de Estado, secretários de governo, de deputados e senadores da bancada gaúcha e empresários, o governador Ivo Sartori foi recebido em audiência pelo presidente Michel Temer quando apresentou a proposta de pré-acordo do Rio Grande do Sul para aderir ao regime de recuperação fiscal. O governador demonstrou para o presidente que está fazendo o dever de casa, realizando transformações estruturais, redução de secretarias de 29 para 17, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal e modernizando o Estado. O Rio Grande do Sul precisa do regime de recuperação fiscal para voltar a investir e retomar sua capacidade de financiamento, afirmou o governador. Com a assinatura do pré-acordo, as garantias do Estado são as privatizações da CE, da Companhia Rio Grandense de Mineração e a Sulgás. O governo também colocará a venda ações do Banrisul, mas sem perder o controle do banco. Os recursos obtidos com a suspensão do pagamento da dívida somam ao longo de três anos de vigência do acordo R$ 13,7 bilhões, que segundo o governador, recursos que seriam utilizados para colocar as finanças do Estado em dia. De Brasília, Vera Carpes para o Panorama. E também em Brasília foi confirmada hoje a pré-candidatura da deputada Manuela Dávila para as eleições presidenciais do ano que vem. Ela vai concorrer pelo PCdoB. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa no Congresso Nacional. O Partido Comunista do Brasil criticou a falta de legitimidade do governo Temer e a pré-candidata defendeu a construção de alternativas para superar a crise econômica brasileira. Manuela Dávila tem 36 anos e é deputada estadual gaúcha desde 2015. Antes disso, foi deputada federal por dois mandatos e concorreu duas vezes à Prefeitura de Porto Alegre, cidade onde também foi vereadora, eleita aos 23 anos. Desde a redemocratização, esta é a primeira vez que o PCdoB decide concorrer à presidência de forma independente, sem apoiar candidatura do PT. Os 42 núcleos do CPERS realizam assembleias regionais para avaliar a resposta do governo às propostas para pôr fim à greve da categoria. O documento foi concluído na noite de ontem, durante reunião na sede do sindicato, com a presença da direção da entidade e dos secretários da Educação e da Casa Civil do Estado. Uma assembleia geral do CPERS foi convocada para esta sexta-feira em Porto Alegre. Agora vamos conferir um resumo de notícias desta quarta-feira, que também teve divulgação de números negativos da indústria gaúcha. Um levantamento do IBGE aponta a queda de 5% na produção industrial gaúcha em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os setores que mais contribuíram para a redução foram os de celulose e alimentos. O Rio Grande do Sul teve o pior desempenho entre todos os estados do país. Mais de 80% das estradas gaúchas estão com pavimentação desgastada. É o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte. Apenas 12,5% do asfalto estaria em perfeito estado. Mesmo assim, a situação na maioria das estradas do Rio Grande do Sul é considerada regular. E o predomínio é de pistas simples com mão dupla. É o caso de nove em cada dez rodovias. A Secretaria Estadual da Agricultura e entidades ligadas ao setor de leite esperam explicações formais do governo federal sobre a decisão de interromper o bloqueio da importação do alimento do Uruguai. A medida foi anunciada após visita de uma missão técnica ao país vizinho. Uma das propostas dos produtores gaúchos consiste na imposição de cotas para que o preço do leite continue reagindo. Depois do intervalo, medo do exame de próstata põe em risco a saúde do homem. E ainda hoje, senegaleses gaúchos comemoram data em memória a líder religioso do país africano. A gente já volta. Fatores culturais levam o homem a temer os exames preventivos do câncer de próstata. Segundo especialistas, este é um dos motivos da doença ser a segunda causa de morte do sexo masculino no Brasil, principalmente após os 65 anos de idade. A importância da prevenção e do diagnóstico precoce são os assuntos da reportagem da nossa parceira Médica UTV. Houve uma pesquisa agora recente e muitos homens às vezes não vão procurar o atendimento, isso apareceu nessa pesquisa, têm medo de irem ao urologista ou ao clínico para avaliar o risco de câncer de próstata, porque eles acham que se eles descobrirem o câncer de próstata, eles vão ter que fazer um tratamento para o câncer de próstata e aí eles vão ficar impotentes, vão ficar com a sexualidade comprometida. Isso não é verdade. A próstata é uma glândula que fica abaixo da bexiga e na frente do reto. É uma glândula pequena que só os homens têm. O câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens e em termos de letalidade ele é o segundo que mais mata. Ele perde apenas para o câncer de pulmão. Todo homem deve fazer uma primeira avaliação aos 45 e anualmente depois o toque retal e o PSA até pelo menos 10 anos de expectativa de vida, ou seja, até os 75 anos, pelo menos, de idade, a meu ver. A gente consegue, por exemplo, ver nesse modelo que o reto acaba sendo muito próximo à próstata e à bexiga. E a gente consegue, pelo exame digital, sentir se existe alguma alteração. E isso pode salvar a vida. Aquela pessoa não vai morrer de câncer de próstata se ela fizer o rastreamento depois de determinada idade. Bom, aqui no estúdio a gente volta a falar com a médica urologista Marina Gressler, que também é integrante da Sociedade Brasileira e Americana de Urologia. A gente viu aí no início da matéria esse medo da impotência. Realmente procede, pode ser um dos efeitos do tratamento do câncer de próstata? Sim, Dalva. Infelizmente, existe esse risco, né? Tanto da radioterapia, como da hormonioterapia, como da cirurgia da próstata, pode levar o paciente a ter algum grau de impotência, né? De dificuldade de ereção. Mas tudo isso a gente pode resolver à medida que o tratamento vai se efetivando, né? Tem como reverter esse quadro depois? Tem como reverter esse quadro, né? O que é feito daí? A gente pode... Muitos pacientes nos procuram na hora do diagnóstico, já tem algum grau de dificuldade de ereção, né? E isso é um fator que vai avaliar depois no pós-operatório. Se ele tem já algum grau, ele pode piorar esse grau de dificuldade de ereção no pós-operatório, né? Mas a gente tem nas mangas várias cartas, né? A gente pode usar medicação. Hoje em dia tem cremezinho que dá para botar na uretra para ter ereção. Tem injeção que pode ser aplicada. Em último caso, existe a prótese peniana, né? Que é uma prótese implantável. O paciente, quando vai ter ereção, tem um botãozinho que fica na região escrotal que aperta e tem ereção. Então, isso é nos casos mais extremos, assim. Mas na maioria dos casos se reverte, então? Se o paciente quiser, a gente tem como reverter, né? E a taxa disso acontecer depois do tratamento cirúrgico, né? É pequena. Não é que ele vá 100% ficar com dificuldade de ereção, né? Ele pode, ele vai melhorar até um ano do pós-operatório, ele ainda tem chance de ter melhora. Então, a gente vai nesse meio tempo fazendo fisioterapia, às vezes medicação e o paciente vai melhorando. Existem outros efeitos colaterais também desse tratamento do câncer? Tem. Depende de qual tratamento, né, Dalva? Mas, assim, na parte urológica que a gente faz mais a prostatectomia radical, o paciente pode ter algum grau de incontinência urinária, de perda de urina depois da cirurgia, né? Depois de um ano incontinência grave, só 5% dos pacientes, né? Mas ele vai provavelmente precisar de algum grau de fisioterapia também para reverter isso aí. Porque a próstata, a parte interna dela, ela tem um esfíntero, um músculo que controla a urina. E quando a gente retira a próstata, o músculo que fica controlando a urina é o músculo que é consciente, que o paciente tem que se dar conta de usar esse músculo, né? Então, se esse músculo não está saudável, a gente tem que fortalecer esse músculo no pós-operatório, daí com uma fisioterapia. Mas a taxa de incontinência urinária, depois de um ano, é muito pequena, em torno de 5%. E no que diz respeito aos tratamentos? A gente evoluiu bastante nos últimos anos? Sim, existe evolução bastante a radioterapia em si, que são várias aplicações, né? Hoje em dia está bem mais específica. Antigamente tinha muita queima de estruturas vizinhas da próstata, né? A cirurgia antigamente era muito mais agressiva, hoje em dia ela é muito mais específica, mais delicada, né? Então, existem medicamentos novos sendo liberados, quimioterapia que está sendo tentada, né? Hormonioterapia, então tem várias coisas que estão evoluindo nesse tratamento. A gente conversava, inclusive, sobre um novo medicamento que foi incorporado pela ANS e que ajuda na quimioterapia. É, na realidade ele é pré-quimioterapia, né? É uma medicação que atua no receptor de testosterona, porque o câncer de próstata, ele depende de testosterona para crescer no início, né? Então, uma das formas de a gente controlar o tumor é retirar a testosterona do paciente, né? Então, é um tipo de castração. E essa medicação atua num desses receptores de testosterona. Relação da reposição hormonal com o câncer de próstata. Existe realmente, pode ser um fator que contribui para que as pessoas desenvolvam a doença? Isso é uma polêmica, inclusive, no meio urológico, né? O que se sabe é que os primeiros tratamentos do câncer de próstata avançado foram feitos com a castração. Então, se levou em conta, assim, testosterona é igual a câncer de próstata. E não é verdade, né? É um dos fatores que contribuem para o desenvolvimento no início, você falava. No início, né? E, assim, às vezes o paciente tem uma deficiência de testosterona e pode desenvolver um câncer de próstata e, às vezes, é mais agressivo do que o paciente que tem a testosterona em nível normal. O que acontece é que, às vezes, o paciente tem o câncer de próstata já ali e, quando a gente repõe a testosterona, ele vem a se desenvolver porque ele recebeu um alimento, né? E daí a gente faz o diagnóstico porque ele recebeu a testosterona. Mas, hoje em dia, não existe nenhum estudo que diga, ó, repousa a testosterona e essa foi a causa do câncer de próstata. Bom, é importante que todo mundo cuide aí da prevenção e faça os exames periódicos. Com certeza. Para não ser um dos 13 mil que morrem no ano por câncer de próstata, procure-se o urologista e converse sobre os seus riscos de desenvolver a doença, né? Perfeito. Muito obrigada, Marina, pela sua presença aqui no Panorama. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até uma próxima. E uma campeã de vendas passou nesta quarta-feira pela Feira do Livro de Porto Alegre. A nigeriana Remy Ouadokun esbanjou simpatia no contato com os leitores. E como pipocam feiras do livro por todo o estado, viu? Começou hoje, por exemplo, a de Santiago, Terra dos Poetas. Confira essa e outras notícias em mais um resumo do dia. A escritora nigeriana Remy Ouadokun, autora do best-seller Como eu perdi 40 quilos, a jornada que mudou minha vida, esteve hoje na Feira do Livro de Porto Alegre para conversar com leitores. Muito à vontade, ela falou sobre os desafios enfrentados no decorrer da dieta e como desenvolveu a técnica de consciência alimentar. O método, baseado no controle das emoções, virou febre em todo o mundo. O livro está disponível na área internacional da feira. Começou hoje a 19ª Feira do Livro de Santiago. O município da região central do estado é conhecido como a Terra dos Poetas, por ser o berço de escritores como Caio Fernando Abreu, por exemplo. O evento, que este ano voltou a ser realizado na Praça Moisés Viana, termina no domingo, dia 12 de novembro. Uma audiência pública promovida pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa discutiu hoje os impactos ambientais gerados pela instalação da empresa Celulose Rio Grandense no município de Guaíba, região metropolitana da capital. Representantes de diferentes entidades participaram do encontro, que aconteceu na Sala Adão Preto, térreo do Parlamento Gaúcho. Foi prorrogada para o dia 30 de novembro a sessão pública para a apresentação das propostas de adoção das áreas verdes do Parque Urbano da Orla do Guaíba. A mudança foi publicada hoje no Diário Oficial de Porto Alegre. Agora, a adoção poderá contemplar outras áreas no entorno do parque, como os canteiros centrais da Avenida Edivaldo Pereira Paiva e rótulas de trânsito. Hora de conferir como fica o tempo amanhã aqui no Estado. O dia ainda vai ter chuva. Como o mapa mostra pra gente, o tempo só vai firmar lá na região da fronteira oeste. Nas demais áreas, uma frente fria mantém o tempo instável e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. O dia fica abafado e tem aí risco de temporais isolados também. As temperaturas seguem estáveis. Em Santa Maria, os termômetros oscilam dos 17 aos 28 graus. Já em Caxias do Sul, na Serra, a temperatura sobe menos, máxima de 25. E em Porto Alegre, a temperatura se aproxima mais uma vez dos 30 graus. Depois do intervalo, veja as comemorações dos senegaleses que vivem no Rio Grande do Sul e ainda os destaques da Feira do Livro de Passo Fundo. É daqui a pouco. E o Panorama está de volta com uma homenagem a um lutador pacifista da África. Hoje, senegaleses lembram a data do exílio do líder islâmico Armadu Bambambaké. Em Porto Alegre, a celebração da obra do sheik aconteceu no Centro Histórico. O Senegal hoje é aqui, em Porto Alegre e em todas as cidades do mundo com concentração de imigrantes do país africano. É que o 8 de novembro é uma espécie de data nacional. Um dia de cantar e repetir os poemas escritos pelo maior líder do islâmico na região, Armadu Bambambaké, um pacifista que defendeu a liberdade do povo contra os colonizadores. Ele lutou, venceu a luta sem uma gota de sangue, não saiu. Então, a coisa mais importante é isso. Tu vê que realmente ele pregou paz. A luta dele não lutou só por ele, aliás, não lutou por ele. Ele não lutou só por senegalês, não lutou só por africano, mas lutou pela liberdade de ser humano. No país de origem, hoje é dia de peregrinação, a Touba, a cidade criada pelo líder religioso. Aqui, os senegaleses se concentraram no Largo Glênio Pérez, onde começaram a distribuição de alimentos como símbolo de agradecimento. A comunidade senegalesa em Porto Alegre é estimada em 2 mil pessoas. Mohamed, há cinco anos, deixou a família na África para tentar uma vida melhor para eles com o trabalho no Brasil. Aqui, ele se sente acolhido. Isso era um pouco difícil, mas agora, como os povos estão sabendo, os povos senegaleses, entendeu? E daí eles estão abrindo a porta mais grande para nós. E hoje, esse dia, nós estamos sentindo-nos na casa, na verdade. A hegemonia entre os imigrantes é masculina, porque é mais comum os homens deixarem as mulheres em casa. Mas Maio Mauna, há três anos, quis conhecer o Brasil. Ela acompanhou a saída da caminhada, porque hoje tem tarefa na cozinha. Para ela, existe tanto a acolhida como o preconceito. Às vezes, tem as pessoas que tratam mal, tem as pessoas que tratam umas coisas do racismo, que não gostam do imigrante. Às vezes, também tem as pessoas com o coração grande, aberto, que dão uma abraça, uma ajuda para a gente, um carinho. Tem uma saudade de família mesmo. Mas, somos tudo família. Todos os senegales somos família. A caminhada foi pela Júlio de Castilhos até a Farrapos, onde o grupo se reuniu em um pavilhão alugado. Ali, o dia de homenagens, reflexão e integração, que também acontece em torno da mesa. Na cozinha, a várias mãos, o alimento é preparado. E na rua, as churrasqueiras também mostram que quem veio, aceita e acolhe a cultura daqui. Porque tem churrasco no Senegal. Mas, quando voltarem, esses senegaleses vão ter outro jeito para assar a carne. E aí, troca de conhecimento entre as culturas. E a busca por direitos iguais tem sido uma reivindicação frequente dos imigrantes que vivem aqui no Brasil. Uma apreensão de mercadorias em Rio Grande, no sul do estado, gerou polêmica esta semana. E é alvo de uma sindicância da prefeitura. Teve até protesto na cidade para pedir mais respeito ao trabalho dos senegaleses. A reportagem é da TV Mar. Com as extremas dificuldades vividas no Senegal, a busca por novas oportunidades de emprego e uma melhor qualidade de vida são as principais motivações desses homens e mulheres que estão hoje aqui no Brasil. No entanto, as dificuldades começaram a aparecer neste ano. O rigor na fiscalização e a falta de locais apropriados para comercialização dos produtos tem preocupado os senegaleses. Eu mesmo, eu já perdi duas vezes com a minha mercadoria aqui na cidade. A gente está precisando de um espaço para os senegaleses. Porque todo mundo sabe que vender na rua não é legal. Entendeu? Mas a gente não tem espaço. Entendeu? A gente não tem emprego, não tem nada a ver. Não tem como trabalhar. Não tem como ficar em casa sem trabalhar, né? No último final de semana, mais uma ação por parte da Brigada Militar causou revolta em quem estava no local e também nas redes sociais. Senegaleses trabalhavam no cassino quando foram agredidos. Tiveram seus produtos chutados e apreendidos pelos policiais. Não é uma truculência desnecessária. Com vagabundo vocês não fazem isso aí. Tem cara que fica aqui cuidando do carro, roubando, vocês não fazem. Na manhã de hoje, nossa equipe conversou com o secretário de Comunicação e Relações Institucionais da Prefeitura Municipal. Que confirmou que o prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindemeyer, recebeu a denúncia e anunciou a abertura de uma sindicância para averiguar se houveram excessos. Principalmente pediu que o comitê formalize essa questão, essa denúncia para saber se realmente houve excesso ou não. E o prefeito já determinou que o GGI, através do GGI, seja aberta uma sindicância para que a gente possa averiguar essa situação específica. De acordo com membros do comitê que auxilia no bem-estar dos senegaleses em Rio Grande, um projeto que prevê a criação de um camelódromo próprio para eles está sob análise do Legislativo e precisa de força política e interesse para ser votado. Um protesto foi realizado na frente da Prefeitura Municipal, cobrando providências do Executivo. Para que a gente tenha um pouco mais de respeito com as pessoas, principalmente com eles que são pessoas que não são daqui. E me surgiu uma dúvida, será que é pelo trabalho ou será que é racismo? E a gente não pode aceitar. E alguém tem que ajudar eles, porque eles não têm ninguém por eles. Então a gente tem que se unir e alguém tem que tomar iniciativa. Por isso que eu me pronunciei e resolvi fazer a manifestação. Outro grande ato deve ocorrer no domingo, no Balneário Cassino, em apoio aos senegaleses. E agora a gente traz uma dica para quem precisa de assistência jurídica, porque vai ser realizado amanhã o projeto Caminhos da Justiça, que leva magistrados e servidores de diversos tribunais para conversar com a população no Largo Glênio Pérez, centro de Porto Alegre. E quem explica para a gente sobre essa iniciativa é o juiz corregedor José Luiz Leal Vieira. Boa noite, bem-vindo ao Panorama. Boa noite, uma satisfação participar do programa. Então a ideia é levar orientação jurídica. Que serviços vão ser oferecidos amanhã? É uma iniciativa das corregedorias dos tribunais aqui de Porto Alegre, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que representa a Justiça Estadual, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é a Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é a Justiça Federal, e também o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que representa a Justiça Eleitoral. Então as corregedorias desses quatro tribunais se uniram para realizar uma iniciativa que, pelo que nós soubemos, é inédita no Brasil, de aproximação do Poder Judiciário da sociedade. Então amanhã, ao longo do dia, esses quatro tribunais estarão no Largo Glênio Pérez, oferecendo informações, alguns serviços, aqueles que são possíveis de prestar no ambiente público, e orientações para as pessoas que estiverem passando por ali, explicando um pouco o funcionamento de cada segmento do Poder Judiciário, e alguns serviços que são úteis ao cidadão. Agora, já aconteceram outros mutirões menores, enfim, mas que tipo de demanda costuma ser mais comum nesses casos? É, os eventos semelhantes a esses, a esse que foram realizados, foram mais envolvendo outras instituições. Esse, diferentemente dos que costumam acontecer nesse formato, tem como objetivo, justamente, apresentar o Judiciário e explicar o que cada segmento da Justiça realiza. E se o cidadão chegar lá com um problema, por exemplo, de direito de família, ele vai ser atendido? Como funciona? Sim, dependendo do assunto que ele quiser esclarecer, ou eventualmente encaminhar, aí vai depender qual o tribunal que ele vai encaminhar a sua postulação. No caso de alguma questão envolvendo direito de família, são questões afetas à Justiça Estadual. Nós teremos lá um conjunto de informações que nós podemos prestar para esse cidadão. Haverá também uma estrutura do nosso centro de conciliação aqui de Porto Alegre. Então, se eventualmente o caso, no caso, couber alguma conciliação ou mesmo uma mediação pré-processual, nós estaremos recebendo e marcando um serviço assim. E lá ele terá acesso a uma série de informações. A dúvida dele poderá ser respondida. Só para a gente trazer alguns exemplos, conciliação é comum em que tipo de problema, por exemplo? Em praticamente todos os problemas que não são de natureza criminal. Então, problemas de um contrato não cumprido, problemas que envolvem direitos do consumidor, acidentes de trânsito, questões que envolvem indenizações, questões de direito de família. Essas, em regra, cabem à busca de uma solução consensual. E quando essa solução é possível ser alcançada pelas partes, aí o judiciário presta, realiza o seu papel e profere uma decisão. E no dia a dia, para aquele cidadão que não tem condições de pagar um advogado e não pode, por exemplo, não tem oportunidade de ir até um mutirão, o que essa pessoa deve fazer? Como buscar aí os seus direitos, encaminhar algum pedido à justiça? Bom, se a pessoa necessitar de um advogado e não tiver condições de contratar um advogado particular, existe no Estado do Rio Grande do Sul a Defensoria Pública que atende essas pessoas com esse perfil. No caso, lá no Largo Lênio Pérez amanhã, a Defensoria Pública não vai fazer parte dessa iniciativa. Nós daremos informações, mas, enfim, não haverá esse serviço disponível no local. O objetivo é outro. Por exemplo, a Justiça Estadual, além dessas questões que podem ser obtidas no sentido de marcação de uma conciliação ou de uma mediação pré-processual, nós estaremos lá mostrando um projeto chamado Solução Direta, em que as pessoas que têm problemas com determinadas empresas, elas podem buscar uma conciliação pré-processual. Renegociar dívida, quem sabe. Exato, entrar num acordo antes de optar pela via judicial. Teremos também informações a respeito de certidões de nascimento, de óbito, autorizações para viagem. Nós estamos chegando no final do ano, às vezes, crianças e adolescentes precisam viajar sem autorização, e aí nós estaremos viabilizando esse serviço. A Justiça Federal estará recebendo pedidos, dentro da competência dessa Justiça especializada. Estará também prestando informações sobre a questão dos refugiados. A Justiça Eleitoral estará fazendo o agendamento para o cadastramento biométrico, realizando questões envolvendo quitação eleitoral. E a Justiça trabalha com uma série de informações. Isso sem falar nos serviços de ouvidoria desses tribunais. Como é um evento de corrigidoria, nós estaremos lá recebendo críticas, recebendo sugestões e tentando solucionar. Coragem de atendimento, então? Das 10 às 18 horas, no Largo Glênio Pérez. Em princípio, sai com o tempo que for, porque a previsão nos dá a oportunidade de fazer o evento amanhã. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui no Panorama e ótimo evento amanhã. Obrigado e até a próxima. Até. Agora a gente fala de cultura, porque até domingo acontece a Feira do Livro de Passo Fundo, no Norte do Estado. Também está rolando a Feira do Livro por lá. E tem um espaço dedicado ao mundo da literatura, que também ensina e conta histórias. Uma delas é a de um personagem folclórico do município, que deu exemplo de simplicidade e conhecimento. A homenagem é ao papeleiro Chicão, que você confere na reportagem da UPF TV. Esses objetos podem até não significar muita coisa, sim, à primeira vista. Mas é só porque eles não são capazes de dar a real dimensão dessa história. Valdelírio Nunes de Souza é o nome desse homem que ficou conhecido em Passo Fundo, o seu Chicão. É aqui dentro que Chicão guarda com orgulho o maior dos tesouros. Essa biblioteca com mais de 12 mil livros. Isso mesmo, 12 mil obras guardadas de maneira improvisada nesse espaço. Quase todas coletadas no lixo. Um trabalho que começou em 1988. O desperdício que a gente via na coleta seletiva, quando a gente fazia com o carrinho, a gente via os livros indo fora e coisa, e a gente achou que era um objetivo que amanhã depois ia fazer falta para alguém. No ano passado, o seu Chicão entrou para as estatísticas de mortes por AVC, o acidente vascular cerebral. Mas sua história permanece. Ele virou o primeiro homenageado póstumo da feira do livro. E esse espaço aqui é todo dedicado a ele. A gente está muito feliz em poder homenagear ele, porque ele realmente é um exemplo. E vale as pessoas seguirem esse exemplo, que não precisa ter muito para te poder fazer algo. Você pode ter pouco para poder fazer muito. E além do espaço do seu Chicão, tem outro lugar que também conta histórias. É o estande da UPF que traz um pouco do museu do Instituto de Ciências Biológicas, o Muzar. Tentamos contar uma história de como esses animais, na natureza, ajudam a preservação e a reconstrução da floresta. Então, por isso que a gente tem um videozinho que nós trouxemos para eles, que os menorzinhos podem assistir, e ver e identificar o que o animal faz na natureza, o que ele ajuda, como preservar, para ver a importância desses animais que eles acabam vendo aqui, expostos. no ambiente natural deles. E olha, chama a atenção mesmo. Tanto é que a Lavinia logo se interessou. Como ela já conhece, ela já apontou ali, já viu o gato, viu os outros bichinhos lá, apontou. Nada melhor do que a feira hoje para trazer isso mais perto da realidade, trazer os animais aqui para... O maior conhecimento, a maioria das pessoas não conhecem isso aqui. Bom, na sequência, você fica com o Debate TVE, que hoje discute os impactos da reforma trabalhista na economia. A gente volta amanhã, às 7h15. Uma boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.